Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui, falei o Milk. Galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um episódio dessa nossa saga no modo carreira jogador no Real Zaragoza, rapaziada. Isso mesmo, estamos aqui na segunda divisão da Espanha, né, caras? Atualmente na quinta colocação do campeonato espanhol, né? Da La Liga Hypermotion aí, a segundona da Espanha, chat. Então, se você é novo aqui, mano, já seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, né, ativa o sininho aí e a meta é 200 likes, galera. Batendo 200 likes, amanhã, você sabe, tem vídeo novo, beleza? E comenta aí, claro, para ajudar no nosso engajamento, ok, chat? Então, vamos que vamos nessa, avançando aqui na nossa temporada, vamos ver como é que está a situação aqui, cara. Nós estamos muito bem, né, no momento a gente estava numa situação complicada, tivemos uns episódios bem, um episódio passado aí bem em crise, né, perdemos, Ficamos quatro jogos sem vencer, não fizemos gols e hoje nós continuamos aqui evoluindo o nosso jogador, pessoal. Bora evoluir nosso craque, lembrando que o Milk Zero é o tanque, ele tem aí, né, uma pegada diferente dos outros motos de carreira que eu já fiz, que era muita velocidade aqui, ó, muito ritmo, eu tenho 70 pontos de pace e é o que eu vou manter e depois eu vou evoluir. Eu quero um jogador de extrema categoria na hora de fazer o gol de finalizar, beleza? Então, vamos arrumar aqui o Milk Zero, talvez a condução dele seja algo interessante para a gente melhorar também. Vamos melhorar aqui, ó, 84 de condução, o físico dele já está impressionante, gente, o nosso físico está alto, está aqui, ó, combatividade e impulsão também eu quero aumentar bem para que a gente consiga, né, fazer, rapaziada, fazer o salto, né, na hora do escanteio mais alto, cara, a gente está com 67 de impulsão, dá para melhorar isso aí, dá para melhorar isso aí. O Milk Zero é de cabeça, tem que ganhar todas, tem que ser o cara no cabeceio, beleza? Então vamos jogar contra aqui a equipe do Oviedo, tá, que estão com 26 pontos, estão na frente, pô, estão ali bem na nossa frente, em confronto direto, dá para buscar eles na pontuação, mas é claro, aí a gente tem que vencer, né, chat? Tem que pensar em vencer, tem que pensar sempre positivo, está aí o Tank Milk se preparando para mais um confronto, mais um duelo na sua tela, rapaziada, vamos lá, Milk Zero, vamos, meu camisa 9, vamos fazer igual, meu camisa 9, é isso que a torcida quer, bora que bora, rapaziada, vai rolar bola, Real Zaragoza versus Oviedo, bola rolando, valendo o game, olha, eu pedi um lançamento por cima, será que chega? Chegou no Milk Zero, dominei ela, lá vem o Tank, é o Tank Milk, cheguei na linha de fundo, driblei para o meio, coloquei atrás, que jogada, foi por pouco que o Real Zaragoza não saiu na frente, olha o cruzamento na área, vai ao Tank Milk, a impulsão tem que entrar em ação agora, acabou que eu não alcancei, né, pedi mais atrás o passe, coloquei para o Serrano, o Serrano devolveu errado, nem pedi a bola, ô Serrano, faz isso não, olha o Milk, dominei ela, caraca, fui agredido, rapaziada, deu briga ali, ó, deu treta, rapaziada, fui agredido, caras, isso aí é cadeia nele, rapaziada, meu Deus do céu, cara, olha isso, que isso, cara, Wesley Safadão ficou furioso, rapaz, deu treta agora, cara, olha a imagem da câmera em primeira pessoa, né, infelizmente eu acho que não vou cobrar, será que eu vou cobrar? Eu vou cobrar falta, rapaziada, vou cobrar falta, manos, ah, não sei se eu vou conseguir colocar a curva necessária aqui, gente, vou bater por fora aqui, mas acho que não vai pegar a curva, tá, tem que pegar a curva, tem que botar mais aberto, bora, bora Milkzera, partiu Milkzera na batida, partiu Milkzera na batida, pegou o goleiro, pegou uma curva interessante até, mas a bola foi fraca, né, e posso vir de novo, e já tenho a chance novamente, coloquei na frente ali para o Cortez, travado na hora da finalização, olha a equipe adversária, olha o Oviedo chegando a batida, Álvares, defesaça do nosso goleiro para salvar ali na chegada deles, quase que pintou o gol da equipe do Oviedo, olha o cruzamento na área, domina errado, que isso, meu zagueiro? Afasta a zaga do Zaragoza, pode ligar o contra-ataque, lá vem Milkzera, dominei ela, cortei para o meio, deixei na saudade o primeiro, veio o segundo, tentei deixar na saudade também, lá vem Milkzera carregando, vou abrir o passo lá em cima, lá em cima, boa jogada, olha o Zaragoza, belo lance, Neto, colocou, Milk, vai finalizar, travado na hora H, olha o Zaragoza, Milk, fui carregando ela, tem a chegada do nosso jogador lá dentro da área, mandei ele correr, vai ficar difícil para ele chegar, dominei a bola, Milkzera vim vindo com ela, carreguei, coloquei na entrada da gradiária ali para o Aguado, o Aguado devolveu para mim, driblei um, driblei dois, vou finalizar, travado, olha o Milkz, coloquei, Michael, Cortez, Milkz, de perna esquerda de fora, em cima do adversário, olha o Lucas, olha o Oviedo chegando com o Alemão, na jogada, passe para trás, voltou, Oviedo vai trabalhando a bola, chegou na cara do goleiro, olha só a batida, Driblou para lá e para cá, voltou, a confusão, rebote, gol! Gol do Oviedo! No confronto direto, Zaragoza decepciona nesse momento, gol da equipe adversária ali, também eles fizeram uma jogada bem interessante, também tiveram muita sorte, aquele drible ali do cara foi bonito, a bola voltou, na sobra ele bateu, a bola ainda, o goleiro defende, a bola beija a trave, vai a loucura o nosso treinador, 1x0 para os caras, velho, olha o Milk, pediu o passe na frente, lá vem o Milkzera, eu estou cansado, rapaziada, estou cansado, vou ter que proteger, coloquei atrás ali para o Tony, Tony para o Fangames, jogada, Michael, Milk, dominei, fake shot, limpei o zagueiro, de perna esquerda, fuzilei para fora, na última oportunidade, entrou em campo o Pipoca Milk, é rapaziada, aí faltou, faltou a perna ruim, né, faltou a perna ruim, eu não sei quantas estrelas de perna ruim eu tenho, se é 3, eu não sei quanto é que nós estamos no momento, é caras, uma derrota bem, bem, bem dolorosa, rapaziada, porque era confronto direto, né, era momento de aparecer, de fazer história, né, você é o jogador do mês, ganhamos aí o prêmio de jogador do mês, né, agradecimento à torcida, vamos agradecer aos torcedores que apoiam o Milkzera, leia um livro também, vai ajudar a gente a melhorar a nossa personalidade, para liberar playstyles, né, a gente precisa liberar a personalidade para melhorar o playstyles, a gente completou aqui o jogador do mês, né, para ali, ó, ganha o prêmio de jogador do mês, para renovar o contrato com o Zaragoza, eu ainda tenho que fazer mais 9 gols aí na temporada, né, gente, então, bora lá avançar aqui na situação, na situação atual, contra a equipe do Elche, eu acho que é Elche, é o Elche, é o Elche, então bora lá, vamos treinar aqui, rapaziada, pô, tem que ver, já vi, né, cara, você tem que ver a questão da perna ruim, já vimos que é importante ali, né, focar nisso, bora lá contra a equipe do Et-Eck, não sei como é que pronuncia, fora de casa, hein, ó, e acho que é jogo de rivalidade, os caras estão empolgados, hein, ó, musiquinha aqui, a empolgação está nível master, rapaziada, tem que entrar com essa empolgação em campo e com a inteligência de vencer o jogo, né, vamos lá então contra a equipe do Elche, porque vou chamar de Elche, beleza, bora lá, vai rolar a bola, bola rolando, valendo o jogo, vamos lá mano, toca no pai, que o pai já vai, o pai está invocado hoje, hoje o pai vai invocar o Ronaldinho, vai, 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 vai Milk, vai Milk, vai Milk, vai Milk, vai Milk, vai Milk, pipoca, Milk de novo, voltou, Milk zer dominou, botei o Valeu na situação do boa batida, Edgar, é rapaziada, invoquei ali a condução curta, que está muito boa nesse EFC, quase que rolou, né, olha o Milk, que boa bola, jogada com o Fran Games, dominei ela, recebi, protegi com o corpo, toquei atrás para o Jaume, olha o Zaragoza, ih, que caneta do Jaume, minha nossa senhora, Manu Valerro, trouxe ela, Manu Valerro, tem que trabalhar a bola, Valerro, Dominou, Valerro, Milk, de primeira, a jogada batida, Edgar, meu Deus galera, o goleiro dos caras são fera mano, olha o cruzamento, vai Milk, usa a tua impulsão Milk, voltou, 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 bota na área, bota na área, bota na área de novo, olha o cruzamento, vai Milk zerar, pula com o goleiro, tira a zaga, a bola tirada, pegou o goleiro, Álvares, vamos Álvares, joga em mim Álvares, joga em mim Álvares, mim, 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 vamos Álvares, ah, jogou fraco Álvares, ainda ficamos com ela, dei o Pepe no primeiro, agora vai perdendo a bola, olha a equipe adversária chegando, olha a equipe do Elche, pegou o goleiro, salvou o nosso goleiro ali, dominei ela, lá vem o Milk zerar com a bola dominada, coloquei, passei do primeiro, lá vem o Milk, carregando, vou e trazendo, é o Tank Milk, numa jogada que não é meu estilo, é muito longe do gol, rapaziada, caraca, mano, ficou selecionada ali a bicuda para atirar ainda, e piorou a situação ainda, ficou pior ainda, mas ainda tem, ainda tem jogo, ainda tem jogo, Jaume, lá vem o Zaragoza, Cortez, Michael, voltou, Fran Games, colocou para o Michael, vou pedir o cruzamento na área, Michael, para o Milk, dominei, vendeu o voleiro, não! Minha Nossa Senhora! Ai, rapaziada, botaram o Zika no Milkzera, botaram o Zika no Milkzera, torcedor, pelo amor de Deus! Olha a equipe dele, adversária chegando! Gol, Raul! Nossa, gente, gol, né, caras? Tudo na conta do nosso lateral, olha ali, olha ali, nossa, ele ainda tocou na bola ainda, gente, ele ainda tocou na bola, velho, mais uma derrota consecutiva para a nossa equipe adversária, por enquanto, 1x0, o treinador botou na outra ofensiva, trocou minha posição, hein, trocou minha posição, vamos ficar atentos aí e ver o que a gente pode fazer, rapaziada, 1x0 para os caras, velho! Sérgio Leão, Sérgio Leão, bola na área, cruzamento, voltou a batida, travado, voltou para os caras, vai pintar, vai pintar, vai pintar, mais um, é gol! Gol, Nico, Nico para a equipe dos caras, 2x0, velho, virou passeio, virou passeio, rapaziada, virou passeio, não tivemos nem a oportunidade aqui de marcar um, tivemos a oportunidade de voleio ali e só, tá ligado, velho? Muito complicado o jogo aqui, contra a equipe do Elche, na casa deles, eles mostraram que são fortes. Olha o meu que fui levando, fui levando, fui levando, fui levando, fui levando na condução, deram espaço, deram muito espaço! Gol do Zaragoza! Para descontar! É o Tanque Milk, rapaziada! Essa condução tá roubadinha, hein? Cheguei e finalizei o foguete! Será que dá pra sonhar com o empate, rapaziada? Será que dá pra sonhar com o empate? Vamos ver! Olha o Milkzera, fui lá e recuperei a bola eu mesmo, azar! Vim na coerinha, Milkzera, coloquei em cima! Ai, travado na hora do passe, gente! Eu recuperei a bola, tentei ali tocar no Manu Valerro, eu acho que a Manu Valerro que tá jogando, acho que não é mais! E aí, agora, perdemos o jogo, gente! Perdemos o jogo, tentei, né? Nota 9.7 pro Milkzera! Tentei de tudo, cara! Tentei de tudo, tentei de tudo, né? Perdemos o jogo no pé mole ali do nosso companheiro de equipe, né? Nosso lateral esquerdo ali decepcionou, foi mal na bola! Não pode deixar o cara chutar ali, gente! Ali tem que meter o pé na bola, mano! Ou até faz até o pênalti, né? Foi o man of the match aí, com esse bugzinho maravilhoso, né? Atividades aí, rapaziada! Nós ficamos ali, bom desempenho em partida, bem! Vamos receber um elogio aí, né, rapaziada? Mas não é o que a gente quer, né, cara? A gente não quer ficar recebendo elogios e ver o nosso time perdendo, né, caras? Vamos ver aqui em personalidade. Falta ali, ó, gente! Falta... Pô, 200 pontinhos a gente consegue subir a personalidade e colocar mais um Play Styles, né? No nível 3 de Play Styles, beleza? Tamo aqui, gente, na sexta colocação com 23, os caras dispararam, hein? Leganes ali com 28, o Oviedo 29, o Espanhol tem 38 pontos. Cara, situação complicadíssima aqui pra gente, né? Pra tentar pelo menos subir, temos que tentar pelo menos subir, chat. Aí a gente vai enfrentar aqui do Wesker, não é confronto direto, eles estão abaixo da gente. Bem, vamos melhorar aqui os pontos de habilidade, vamos evoluir um pouquinho mais. Em desenvolvimento, vamos procurar o que podemos evoluir. Risco já tem bastante. Melhorar aqui a nossa condução. A finalização também, chat. A finalização seria uma boa também, cara. Você tem pênalti, tem o cabeceio também. A finalização aqui, ó. Finalização e voleio, ó. Finalização e voleio aqui, chat. Vamos melhorar a nossa finalização. Beleza. Pênalti... Pênalti nem tanto, cara. As cobranças de falta não é tão importantes ainda, cara. Tem poucas faltas durante o jogo, né? Vamos melhorar o controle de bola, então. Vamos melhorar um pouquinho o nosso controle de bola. E era isso, e era isso, chat. Vamos lá, então, pra mais um game contra a equipe do Wesker, agora, jogando dentro de casa. Vamos ver se com o apoio da nossa torcida a gente recupera aí o caminho do gol, né, chat? A gente tem que recuperar o caminho do gol, tem que recuperar novamente o caminho da vitória. Por enquanto tá complicado, chat. Por enquanto tá complicado, mas vamos lá. Olha o Zaragoza, tem espaço, tem espaço. Coloca na frente. Vamos lá, Milk. Dominei, finalizei. Pegou o goleiro, Álvaro. Agora o Milk Zera ficou bolado, hein? Lá vem o cruzamento na área. Olho no lance. Voltou, 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 voltou. Vamos lá, calma, calma. Calma na jogada, aguado. Gol a bola. Leboche. Aguado. Luiz Lopes. Grives, Luiz Lopes. Vai trabalhando aqui a bola do Zaragoza. Chegou no Milk. Pedalei, limpei o marcador. Não consegui finalizar. Travado. Olha a equipe do Ruesca com o Loureiro. A bola na área. Cruzamento na trave. Loureiro quase pinta o gol dos caras, hein? Quase pinta o gol dos caras. Uma derrota dentro de casa. Aí a torcida vai enlouquecer. Três derrotas seguidas. Não dá, gente. Vamos lá, meu quiser. Tentei subir de cabeça, mas o meu jogador não disputou a bola, caras. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chega junto. Tira ali e fica com a zaga. Fica com os caras. Lá vem Ivan Matos. Lá vem a equipe do Ruesca. Javi Martínez. Javi Martínez. Boa, minha zaga. Vamos lá, Michael. Botou para o Milk. Domina a milkzera. Já bota na frente. Bota na frente. Vamos fazer acontecer. Olha só o carrinho. Os caras vêm chegando forte. Vai, Milk. Vai, Milk. A bola saiu. Não é possível. Inacreditável. Olha o Michael para o milkzera. Lá vem o Milk. Dominei ela. Passei. Passei. Deixei na saudade. Tem que fazer ao tanque. Vai ao tanque. Te consagra ao tanque. Te consagra ao tanque. Meu Deus. O que botaram na água desses goleiros, cara? Inacreditável. Cruzamento para o Milk. Vai de cabeça. Mano. O que botaram na água desses goleiros, rapaziada? O que botaram? Me dá só um pouquinho. Me dá só um pouquinho. Só um poquititito. Pela madrugada, cara. Como que ele defendeu essa bola, velho? Como? Alguém me explica em que mundo esse goleiro conseguiu pegar essa bola, velho? Isso aí não é real isso. Eu não estou acreditando, velho. Vamos lá, Milkzera. Vamos lá, Milkzera. Bora, 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 bora. Calma, 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 calma. Fui puxando ela. Toquei atrás. Para o Michael. Olha a jogada do Zaragoza. Pabllo Cortez. Vamos lá, Zaragoza. Boa jogada. Mas não valeu. Mas não valeu para o Milk. Protege, Milk. Protege. Briguei. Na força física do El Tanque. Tira, Zarago. Inacreditável. Inacreditável, torcedor. Olha o Milk. Toquei embaixo. Mas não valeu. Toca. Devolve, devolve. Demorou, demorou. Deixou sair do impedimento. Boa. Boa. Por cima. Por cima. Não há impedimento. Escora embaixo, Milk. Escora embaixo. Não consegui escorar embaixo. Milk. Pode pintar a jogada boa agora. Pode pintar um bom lance. Milkzera. Passei por um. Passei por dois. Fui levando ela. Fui carregando. Lá vem o Milk. Vou chegar na linha de foot. Tocai em cima. Tentei tocar. Fui travado na hora, rapaziada. Eu ia deixar meu jogador na cara do goleiro, velho. Não acredito. Olha o Milk. Eu que meti chapéu. Passei por um. Passei por dois. Abri a jogada. Tony Moia. Olha o passe do cara, mano. Não dá pra passar a bola, chat. Tem que ser fominha. Olha a jogada que eu fiz com direito a chapéu. E o Tony Moia entregou nos pés do adversário. Vamos lá. 82. Agora virou loucura. Vamos, Brivs. Toca em mim. Boa jogada. Bom trabalho. Não devolve rápido assim. Trabalha a bola embaixo. Michael. Vamos lá. Tony Moia. Mano Valerro. Michael. Serrano. Milk. Não, foi no Valerro. Valeu. Perdeu ela. Perdeu a bola. Valeu. E o goleiro dos caras saiu esquisito, hein? Saiu esquisito, hein? Dá pra ganhar. Milk. Girei. Bati de fora. Bateu na mão. Não tem toque de mão. Meu Deus. Tinha que ter ativado. Bateu na mão, gente. Bateu na mão do cara, velho. Hoje só dá zaragoça. O final é nosso. Calma, calma, Milk. Toca em cima. Boa bola. Ah, não era ali, gente. Passei errado. Voltou. Boa jogada. De pé em pé. Devolve. Vamos, Milk. É agora. Tem que fazer. Gol. É o Tank. 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 O jogo, o futebol não se joga com os pés. Se joga com o coração. No último minuto, brilha a estrela de Altanque, Milk. É ele. É ele. É demais, torcedor. Vamos, Aragoça. 1 a 0 no último minuto. Galera, agora é só sair para o abraço. Cheguei a cansar. Vale seu like, mano. Se esse vídeo não bater 200 likes, vou ter que fechar as contas, rapaziada. Inacreditável. Comemora a torcida dos Aragoça. Que momento, senhoras e senhores. Que momento. Que emoção. Olha só o vestiário. Todo mundo curtindo, dançando. Feliz da vida. Pô, cara. Olha aí. Olha a felicidade aí da rapaziada. Uma vitória importantíssima, cara. Que legal ver aí todos os companheiros de equipe dançando e felizes da vida com essa vitória. É no último instante, caras. No último minuto. Olha só. O gol dramático de Mil garante a vitória dos Aragoça. Mil que garantiu a vitória contra o Ruesca. Com o seu gol dramático no final. Marcando 1 a 0 no placar a favor dos Aragoça. Mil que desfila em campo. Primeiro nas assistências. Chama de fominha. Chama. Bora que bora. Sempre se esperam grandes atuações de grandes jogadores. O Mil que não está decepcionando. Ele está aparecendo bem em todos os jogos. E já provou ser uma das maiores referências dos Aragoça dentro de campo, rapaziada. Só elogios para o Mil que quiser. O pessoal está rasgando elogios para o Mil que quiser. Vamos falar aqui. Visite um companheiro lesionado. Ah, o nosso zagueirão está lesionado ainda. O Amado, né? O Amado está com uma lesão no ombro, né, chat? Vitória em... Ah, era um clássico, cara. Vencemos o clássico, manos. Bora lá. Destaque seu próprio desempenho. É lógico, né? Mil que quiser. Não é humilde, não. Mil que quiser. É mala, é mala. Temos 11 mil aqui, ó. Viagem disponível, mais 50 pontos. Pague a viagem de ônibus. Olha, é só mala, mas ainda ajuda os companheiros, viu? Até paguei a viagem de ônibus, chat. Deixa eu ver como é que ficou a personalidade agora, né? Nós temos aqui agora, gente... Nível 3. Desbloqueamos o nível 3 de experiência. Vamos ver o playstyles que nós conseguimos aqui, ó. Temos cavadinha. Temos trivela. Aciona passe e chute de trivela em situações adequadas. Faz voleios com mais precisão e tem acesso a animações de voleios acrobáticos. É legal também. Faz super chutes com mais rapidez e velocidade. Faz cavadinha com mais rapidez e precisão. Faz passe com estilo e finalização estilosa com mais precisão. Bem, chat, eu vou ter que liberar algumas coisas, ó. Vou ter que aumentar aqui os outros, ó. Tic-tac, técnica, veloz, pé de vento, desbloqueia e acelera com mais rapidez durante o explosivo. Quanto a menos... Cara, acho que eu vou meter esse acrobático aqui, rapaziada. Vou meter um acrobático pra nós fazer umas bikes, fazer uns voleios bonitos, né, cara? Vai ser legal, né? Vai ser bacana. Show de bola. Temos treino aí. Acho que eu vou ativar o toque de mão, galera. Devo ativar o toque de mão aí, chat? Coloca nos comentários o que vocês acham, manos. Bora que bora. Ok. Então, avançando. Beleza, beleza. Então, vamos lá para o dia de jogo contra a equipe do Albacete. Estamos em sétimo, galera. Não estamos subindo. Estamos a um ponto de subir. Tem que vencer a equipe do Albacete. Vamos que vamos nessa, então, com o Milquiseira com 75 de nível de habilidade. A torcida do Zaragoza está animada. Toca o tambor, toca o tambor. Vamos a campo, Milquiseira. Vamos a campo, Zaragoza. Vamos fazer acontecer contra a equipe. A adversária contra a equipe do Albacete. Bora lá. É perigoso o nome desse time, hein? Albacete. Beleza, vamos lá. Bola rolando, valendo o game. Olha o Milquiseira na primeira situação. Tem a passagem do nosso lateral. Abri o jogo para ele. Não tem ninguém na área ali. Está tudo apertado. O que ele fez? Mano, esse lateral aqui não, esse é outro. Vamos lá, Milquiseira dominei. Vou tentar o toque em cima. Passei forte, passei errado. Olha o Milquiseira. Passei pelo meio da marcação. Fui levando ela. Coloquei embaixo para o Mano Valerro. Abati da autobê. Teve a chance, Mano Valerro, na jogada do Milquiseira. Lá vem cruzamento na área. Bola para o Milquiseira. Vamos ver. Milquiseira de bicicleta. Passa a frente. Testei, né, chat? Testei aí a nossa nova habilidade de bicicleta. Olha o fotógrafo acompanhando ali, caras. É, gente. Se fosse igual também, ia ser o Wattahawk perfeito, hein? Olha o Milquiseira. Vou tentar o super chute de muito longe. É, rapaziada. Eu estou tentando, caras. Eu fui fazer o teste para ver como é que está o super chute. Vamos ver. Nossa, mas passou longe do gol, hein? Coisa feia. Meu Jaume, para o Milquiseira. Dominei ela. Milquiseira pedalei para cima do primeiro. Pedalei para cima do segundo. Vai Pitagolazo, Adalho! Parasita de olho em nós. Boa fase. Bel, vive, pós. O mundo, tudo e de novo eu sou batido. O dia, Milquiseira. Mil, que, Mil, que, Mil, que... Vale muito o seu like. Que episódio é esse, torcedor? Que modo carreira sensacional, torcedor. Belo gol na gaveta, Milquiseira. Aí, Real Madrid e Barcelona já vão ter que olhar para esse garoto aqui, gente. 19 anos de pura técnica, habilidade, finalização. O jogador completo. O jogador completo, velho. Cruzamento na área, cabeçada. Lá vem o Milquiseira. Dominei. Lá vem o Milquiseira. Passei do primeiro. Vamos lá, vamos lá. Aquela pedalada mortal, Milquiseira. Vou partir para cima do adversário. Partir para cima de um, de dois. Coloquei o Manu Valerro em situação de gol. Travado o Manu Valerro. Voltou bem demais. Esse Michael joga a bola para caramba. Esse nosso Capita aqui, galera. O Capita joga muito. Lá vem Francho. Francho Serrano. O que o Michael joga bem, o Serrano agora deixou a desejar, né? Olha o meu que pediu passe. Estou de frente para o gol. Dei até uma engasgada. Dá para fazer de esquerda. Dá o tubo. Defesaça do goleiro dos caras. Lá vem bola na área. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Lá vem cruzamento. Cruzamento feito fraco. Saiu fraco. Ficou fácil ali o cabeceio. Mas cabeceou mal, né? Estava muito sem ângulo também. Ih, rapaz. Lá vem o Rick para a equipe adversária. Lá vem o Rick para a equipe adversária. Olha o Rick. Olha o Rick. Saiu o goleiro Álvarez. Salvador. Goleiro Álvarez ali para a nossa equipe. Olha o Milk. Já dominei virando. Vou tentar o lançamento por cima. Meu lançamento não é bom, gente. Não adianta. É muito difícil fazer o lançamento com o meu jogador, cara. Olha só. Ih, dá para apertar, hein? Dá para apertar que ele vai perder. Ficou selecionado o chute. Eu não acredito, velho. Eu dei o bote, chat. E aí ficou selecionado o chute, mano. Olha o Manu Valerro. Pode botar no Milk. Terminou. Termina o jogo. Com direita o Atalizo, rapaziada. Pô, vitória importante, gente. Mais uma vitória importante para a gente. Precisávamos dessa vitória, né? Para recuperar ali a classificação. Que nós baixamos um pouco, né? Estamos ali agora com 29 pontos, né? O primeiro lugar é o Elche agora. Ah, por isso que o Elche deu uma surra na gente, né? Está em primeiro com 40. Não perdeu nenhuma a equipe do Elche. Interessante. Difícil os jogos. Difícil, hein, manos? Mas estamos em quinto, cara. Temos um jogo a mais ali que os outros também, né? Os outros ainda vão pontuar na rodada. Complicado para a gente. Mas é isso daí, né? Vamos lá ver como é que está as estatísticas dos jogadores. Beleza? Eu já vou deixar aí sugestão para vocês os outros episódios, né? Para você acompanhar. Estamos ali com 17 gols, né? Dez gols em 17 partidas. Perdendo para o Bright White, do espanhol, de Barcelona, com 12 gols. E nas assistências. Nós somos o líder em assistências ali, dividindo com o Valeu e o Mesa, né? Então estamos liderando ainda, chat. Mas por pouca coisa, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Comenta aí o que vocês estão achando dos episódios. Apoie aí a nossa série, cara. É muito importante que você deixe o like e comente qualquer coisa aí para ajudar a gente. Se inscreve no nosso canal, caso não me conheça. 200 likes e amanhã teve vídeo novo. É nóis, rapaziada!